Rádio Jónio Luz, Porto, com Jónio do Silva e Jónio do Jesus. Bailando, bailando, estamos nós de volta, voltaremos, voltaremos, Rói Jónio Luz. Estamos aqui todo um bocadinho, é só o domingo. De novo na Faculdade de Letras. Sejam bem-vindos, mais uma emissão. Gabinete 15. Gabinete 15, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estamos aqui prontos para mais uma hora de chavascal, desta vez partida em 4 pedaços. Porque assim, as diretrizes já têm tempo de ir buscar um bocadinho fresco. Exatamente, vamos buscar um bocadinho fresco, vão fazer uma bucha, vão aquecer um bocadinho, agora está frio, estão dias de chuva. Quem me conhece o nosso problema é que acabei de achar. É um fracasso que eu bebo chá enquanto te edito esta porcaria. E tu já sabemos, partida, a tua seita, já sabemos que vale isso. Mas agora pessoas que nos ouvem e que metem um like, eu acabei de fazer um like, é um caso de like. Temos de começar a gravar isto em vídeo, porque tu és uma pessoa muito expressiva e às vezes não se apanha as coisas que tu fazes, tipo aspas no ar e coisas. Aspas no ar. Pronto, então como estás? Bem. Passou bem, passou bem. Voltámos depois de uma semana de interregno. Essa é saúde. Está tudo em cima. Olha, maravilhoso. Tudo em cima. Voltámos depois de uma semana de interregno. Muita coisa aconteceu, nada, nada especial. O que aconteceu? O Winfica perdeu. Houve uma coisa rara. O Winfica é facto. Pela tua expressão, muito rara. Esta época era uma coisa muito rara. Aconteceu. O campeonato está a relançar. Foi um... O G-Swicharli do campeonato português. Não podemos entrar por aí. Uma coisa assim muito rara e com manifestações. G-Swicharli é uma coisa real. Outra coisa. Outra coisa. Sim. O Sporting foi remunerciado. O Sporting foi remunerciado. É facto, é facto, é facto. Não, que isso pode até influência no resultado. Resultado não é quase nem nenhuma. Já me lembro-te só pedir que chegas aqui e pá, não é por nada, não leves a mal, não é que eu esteja com frio. Isto é semana de derby, que não pode haver muito contacto. Eu sei que pode haver proximidade, eu sei, se não há batata agora, mas pronto. Mas sim, estávamos a dizer. Agora... Estou a raciocínio. G-Swicharli é a minha cabeça. G-Swicharli é a raciocínio, não é? Eu gosto de ver... O Sporting tinha sido remunerciado, mas não creio que tinha sido remunerciado. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos com o Scooby Fico. Fica com esta brilhante música Tony Carrera. Que nós vamos pôr agora. Aí está ela. E pronto, vamos embora. Então, o que é que aconteceu a esta jornada? Sporting 3-0-1. João Nilde, comentários. Estava a dizer à bocado que o Sporting foi remunerciado, mas isso não teve nada a ver com o resultado final. Ou como poderia ter, a súbito. Se a balanha praticava 2-2, mas não sei para onde ainda não importa. Foi uma vitória justa do Sporting, que se bem que tinha começado um bocadinho a tremer, como eu acho que já é normal no Sporting. O Sporting começa os jogos sempre um bocadinho assim de fraquete, um bocadinho a tremer, mas depois, lá como não sei... Só quando se começa a sentir apertado é que... Acorda. Não vais cagar. Toda quando se desapertado é quando... Exatamente. É quando começa a bater os faltinhas no clube. Mas pronto, acho que foi uma boa vitória de destaque para o golo do Porto Bias. É um bom golo. Mas teria a marcar um bom golo de cabeça. E sobre o que vocês não têm mais nada a falar. Sobre a dinâmica do jogo também, não houve nada de mais a acontecer no Sporting. Era um jogo que tinha que ser fácil para o Sporting, apesar de ser naquele campo que parece mais um campo de batata. É um jogo que tinha que ser fácil para o Sporting, porque o Aroca, esta época, ainda está a pior do Porto passado. Muito, muito, muito abaixo até de... Não é tanto a nível de resultados. A nível de resultados mantém-se mais ou menos na mesma, mas... Mas a nível de... Em jogo jogado, o Aroca tem sido fraquíssimo. Esta época é uma equipa que não apresenta dificuldades a qualquer nenhuma equipa do campeonato. À exceção daquelas com as quais disputa a manutenção. Na Fies e Moreirenses e a Fies. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista, cautela. Mas lá vamos. Sim, mas a nível individual no Sporting também não se pode dizer que tenha havido um destaque. Ninguém a real sabe. A Adriana fez uma boa exibição. João Mário, para mim. João Mário fez, não sabe jogar mal. João Mário também. Fred e Montero tem perfume nos pés. Um bom golo. Um golo se vem com o... O guarda que eles não fiquem dentro de culpa, mas é um bom golo. Já é. O bom jogado. Foi um golo que... A jogada é algo semelhante ao golo do ano passado do Suleimani. Também lá em Europa. Não me lembro. Se bem te lembras, nós nesse dia estávamos a jantar num restaurante. Estávamos. Estávamos. No restaurante do Tio de Inês. Ah, pois era. Pois era. Eu estava a seguir isso através do Record Online. Mais uma vez um abraço para a malta do Record Online. São muito prestáveis. Muito prestáveis. E já agora eu potei o de Inês também. Potei o de Inês. O padrinho. Estão prontos? Baixa um bocadinho os preços. O padrinho, tudo bem? Sim. Baixa só um bocadinho isso. E o tipo de metade. Tipo 75%. Sim. Para parecer que a gente vai à tasca. A nível individual no Sporting não houve nada de mais. Houve uma boa exibição de Monteiro. Houve uma boa exibição de Adrian. Mas o que valeu foi acima de tudo o bloco coletivo do Sporting esteve muito bem. Tanto a defender como a atacar. Obviamente que a equipa tremeu. A equipa acima de tudo acudiu também as dificuldades que o campo lhe ofereceu. Mas foi uma exibição regular do Sporting e a tal dinâmica de vitórias que falávamos aqui há umas semanas atrás parece estar a ser construída. Há pouco e pouco o Sporting já não perde para o campeonato há seis jornadas. Doutora, não é? Sim. Há mais. Acho que até há mais. Ou temos o jogo que a última hora de haver com o Guimarães. Foi com o Guimarães. Exato. 3-0. Mas temos наверное uma dinâmica de vitórias que ainda permite à equipa sonhar. À semana já temos em princípio Slimani de volta, não é? Mas o Sr. Corívio, as minhas informações, as minhas fontes, o que chegou ele está no termo de dúvida para o jogo por questões físicas. Sim, sim, sim. A Jones passou. Não. Perdeu ontem num grande jogo de futebol com a Costa Delfina. Com a Costa Delfina. 4-3-1. Grande gol do Hatsu. O Hatsu é do Gana. Ah, então está bem, Jorge. Estou para lá, mas eu espero que seja a última vez que aconteça. Estou bem, espero que seja a última vez que aconteça. É que eu, a nível de geografia, não fui do termo do Paulo Fonseca. Não, não, aqui está uma falta de... Eu pergunto na vez um tanto. Tu não ouviste o jogo como jogo do Sporting Bora? Estava de viagem. Estava de viagem. Estava de viagem, mas eu relato. Pronto. Existei a casa porque eu preferia ver o jogo da Costa Delfina com a Argelia. Tá, desculpa, mas eu não sigo. Não sigo. Não é por racismo, não é por mais nada. É um futebol. Foi um grande jogo de futebol. Um grande jogo de futebol. Qualquer equipa que poderia ter ganho. O Slimani entrou, foi lá, vindo-me para o Jogo de Carvalho e foi dos melhores e ia marcando-me para duas ocasiões. E, por acaso, não vi que ele tivesse debilitado fisicamente no jogo de futebol. E, por acaso, não tinha 5 minutos. Pode ter sido uma mesma coisa de chocolate. Estudioso. Coisa de chocolate. Está perto. Mas, assim... Obviamente que se... Eu, para mim, para a semana, o Sporting entrava em campo já com prédio. Com prédio moderna mesmo. Com a mesma equipa, à exceção, obviamente, de Jonathan Silva. O Jefferson. E de Carlos Manei. O Carlos Manei é assim discutido. Carlos Manei é bom jogador. Mas, em turnar-me, a Carlos Manei é calma. Mas... Parecia tanto o futebol. Calma. Mas é tão sensacional o que é que o futebol se leva por aqui. Pois não. Não há uma boa comparação. Mas, sim. À exceção destas duas trocas. Para as altercatórias no Sporting, não mudava mais nada na equipa. E, se Manei... Carlos esteja bem fisicamente, entraria para mim como arma secreta. Bem como... Como Leonardo Silva Manei é o único que vai entrar como arma secreta neste momento. Porque, às vezes, tu já sabe o que é que ele vale. O que ele é capaz de fazer. Certo. Mas... Quando eu digo arma secreta, é porque, se calhar... Esqueci para o jogo, porque é estar fora. Exatamente. Ele está em forma. Ele tem um ritmo competitivo na mesma. Certo. Mas, para apostar, nem mais de forma. Mas, para apostar, para apostar por ali. Ah, supostamente. Acho que vai ser uma questão que só devemos ter resolvido este domingo. Às oito horas. É isso. Mas, a gente já vai fazer a indivisão dessas jornadas. Vamos agora falar do Romar ali. A Carnide, como de costume. Benfica 3 gol, vista 0. Quem marca aqueles gols? Maxi. Um grande gol de Maxi. Lima. Um grande gol de Lima. E o Jonas de penalti. E o Jonas de penalti. Muito bem. Para além disso, é que ele vai ser um fator enorme para o próximo jogo da próxima semana, que é a lesão do Julio César. Confere. Com o coração apertado. O Sporting vai entrar com 12 em campo para a próxima semana. Sim. Artur Moraes. Acho que se bem o José vai entrar com 12, as minhas pessoas viram que a gaita vale por 2, ou vale por 2, porque temos que ter muitas escalas que, felizmente, vai entrar. Isso, muito sinceramente. Há pouco estávamos a brincar com isso. Estava a dizer que o Artur vai ser o homem que vai decidir estudar, mas, sinceramente, não acho que o Benfica... Só se... Pode ser, se fizer uma grande exibição. Também. Mas o Benfica, com a equipa que tem, tem a obrigação de ir ao lado para discutir o jogo para ganhar. E, sinceramente, não quero que isso aconteça, não é? Não quero, mas vai acontecer. Acho que o Sporting, em ponto de vista anímico, até é capaz de... Olha, disto ali, notícias brujas, a verga que os que estarão em... em 3 horas no Benfica. Há confiança. Há confiança. Há confiança. Há confiança. Mas, sim. Vamos a falar do que é Juli César. Do jogo. A dupla Juli César. Mas, se bem que ele não foi totalmente escolher o jogo. Ainda não foi escolher o jogo, mas... Segundo tudo, tudo indica. E mesmo, segundo os propriedades... Ele disse que eu já fui avaliado. Os dois saíam os locais finais. Pai, é quase impossível ele jogar, mas há sempre a esperança. Há sempre a esperança. Enquanto há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas, enquanto está ao jogador, ainda há mais esperança. Com o Artur não há tanto. Com o Artur não há tanto. É triste dizer isso, mas é verdade. O Artur fez uma primeira época excelente. Muito boa mesmo. Mas, depois, desde que surgiram rumores da sua homossexualidade, ele começou a cair de forma tremenda. Eu não ia por aí. Não, mas a verdade é que o Artur mentalmente não honra nada forte. Não. E se vê-se que, ou a tudo nos mentes estesísimos, falha. Sim, bastante. Ele, tecnicamente, é muito bom e tu depois vai salvar-se. Mentalmente. Eu acho que estes rumores, sejam verdade ou não, não ia se importe. O dedo era um abaixo muito. Até vê-se, quando a casa dele é assaltada, que é das acações de pijama, não é? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Falando mais brevemente, outra vez, do Benfica Transvolvista. Ah, muito a dizer. Quem é que destacas desta instituição do Benfica? O Maxi. O Maxi. Acho que o Maxi é um dos jogadores que mais se incluí no Benfica. Principalmente nesta época. Não sei tanto de um jogador excelente, exemplar, a Guerreira. Mas nesta época há alguém mais profundo de futebol, uma coisa complicada. Também o Maxi já não está tão desgastado, pelo menos já parece estar mais velhos. Mas é outro monte de coisas que ele tem. Ciente da idade que tem. Mas ele teve um mundial, mesmo assim. Certo. Mas ele parece que está mais ciente da idade que tem. Ele não o vês no Maxi. Vês o Maxi Guerreiro, ainda em campo. Vês o Maxi a ser o máximo. Mas não o vês a fazer sprints para trás e para a frente e para o lado e para todo lado. A tentar estar no campo inteiro como mediante. Por isso que ele está cada vez mais consciencializado que tem 32 anos. E ainda mais no trabalho de Jorge Jesus, muito bom com o Maxi Guerreiro. E também do próprio jogador. Acho que tem que estar aqui em uma alma. Sim, 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 sim. E este também já não está tão caceteiro. Já não está tão caceteiro. Sim, também diga-se que os tramos que lhe têm posto à frente este ano também não têm sido um desafio. O Nani quer diga isso para o próximo marido. O level do Adolfo dos apartados. O Nani por acaso está ali em cima do vosso defesa esquerdo. Qual defesa esquerdo? Qual defesa esquerdo? Olha, vou gostar. Não lembro nem quem jogou, não sei se foi o Benito. Benito não foi. É que esta época o Benfica tem jogado sempre defesa esquerdo. Pois também é fato. Aliante, não. Benfica 3 gols a 0. Isto não altera nada. E os resultados desta semana não alteram nada no campeonato. No entanto, dão-nos uma certeza que para a semana vamos ter um derby a ferro e fogo. A ferro e fogo. E vamos ter um moreiro em suporte. A ferro e fogo. A ferro e fogo também. A ferro e fogo. São duas equipas também muito próximas umas das outras. Geograficamente. Geograficamente. E há sempre pressão. Há muitos anos esta história que é uma rivalidade. Uma rivalidade. Uma rivalidade entre equipas muito iguais, muito embelebradas, muito semelhantes. Muito semelhantes. Um exageríssimo comentário agora sobre um jogo que não teve rigorosamente nada que se diga. Futebol do Porto 5. Teve. Teve. Dois grandes gols. O do Quaresmo a torteio. Certo. O do Quaresmo é um gol extraordinário. E é bom para calar o espanhol. E tal como nós tínhamos. O espanhol sempre que fala, diz a genera. E tal como nós tínhamos previsto aqui que o Aresma está a fazer aquilo que nós prevíamos. Enquanto o Braham estivesse fora, conseguiu subir um pouco de produção. Rádio Jónio Luz. Em cima do acontecimento. Confede. Não porque tivesse muita experiência nisso, mas é um facto. Mas o que é certo é que o Sigan tem que jogar ao bom jogo. E é para cá, o espanhol, que o espanhol cada vez lhe irrita mais. E se dizes que tudo o que fala, dizes a genera. E deve-lhe irritar a ele também. E não. E o espanhol tem uma obsessão que glorifica tremenda. Todas as coisas nem precisam falar do Benfica. Foi buscar o Benfica de uma grande ideia. Uma equipa péssima. Qualquer equipa do Benfica depois, na época, não é uma equipa até péssima. E sem comparação alguma com esta equipa do Porto. Que é a primeira equipa do Porto em termos de plantel de sempre. E o tipo de trabalho que o Aresma está a fazer. Foi tão ridículo. Sim. Eu gostava de ter o Paulo Fonseca com este equipa do Porto. Um ano passado. Eu só tenho dois comentários a fazer em relação a este jogo. Um e mais nada a acrescentar. Primeiro é que espero muito sinceramente que a Bruno Jackson Martínez seja vendida no fim da época. Já não o posso ver à frente. Aquilo que para mim era ainda hoje a ganhar tempo de tempo. O Liverpool está apesar de um ponto da balança nunca se sabe. É pá, era para despachar já isso, faz favor. E Passos Ferreira, vê lá se decides quem é que tu és. És uma equipa que joga futebol ou és uma equipa que leva assim do pior Porto nos últimos 10 anos. Faz favor, está bem? Pronto. Faz saúde. A gente se calhar encerra agora aqui estes 15 minutinhos. Vamos comer um pão com chouriço e beber uma meia de leite. E já voltamos com a semana no estrangeiro. Tu gostou de leite com o chouriço? Por que não? Vai. Rádio Jónio Luz. Porto. Jónio do Silva e Jónio do Jesus.